Oi minhas lindas e meus lindos, tudo bem com vocês? Eu espero demais que sim. Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal Receita Jaqueline. E hoje vamos fazer uma receita muito simples e prática, mas antes de começar o vídeo eu quero agradecer a todos vocês que me desejaram um feliz aniversário. Deus abençoe cada um de vocês, gente. Amei todos os comentários. Gratidão. Hoje a receita vai ser muito simples, do jeito que eu sei que vocês gostam. Vamos fazer um almoço-jantar feito em uma panela só. Um arroz com linguiça toscana, simples e super fácil. Antes de começar o vídeo, já quero te convidar a se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Já se inscreve e ativa a notificação. Deixa pra mim aquele like, comenta e compartilha nossos vídeos que me ajudam muito. E já me conta de onde que você aí tá me assistindo. Quero muito saber até onde os vídeos do canal estão alcançando. E se você quer aprender esse arroz com linguiça toscana bem fácil, deixa o like, não sai daí e vem pro vídeo. E aqui em uma panela com o fogo ligado, em fogo médio, vamos adicionar uma colher de sopa de banha. Quem não quiser tá utilizando a banha, você pode usar aí o óleo, gente. Usa três colheres de sopa de óleo, ou azeite, manteiga. Aqui eu vou tá usando a banha. Vamos precisar de meia cebola picadinha e dois dentes de alho, bem picadinhos. Vamos passar aqui pra panela. E vamos aguardar esse alho, ele dar uma boa douradinha. Esperar o alho e a cebola ficar levemente douradinho. Então agora é só aguardar uns minutinhos, bem rapidinho. Cebola e alho, já bem douradinha. E aqui vamos precisar de cinco gomos de linguiça tipo calabresa. Eu tirei ela daquela pelezinha que tem. Gente, pra tirar aquela pelezinha que vem em volta dela é bem simples. Só é você fazer um corte e tá aí retirando a linguiça daquela película que vem, sabe? É bem simples. E agora o segredo é deixar dourar. Vamos deixar ficar bem douradinha aqui essa linguiça. E o segredo é esse, gente. Quanto mais dourada você deixar ficar, mais saborosa vai ficar a sua receita. Então agora vamos aguardar dourar bem. E já ficou bem douradinho aqui a linguiça toscana. Vamos adicionar meio tomate picadinho. Vamos mexer tudo muito bem. E agora esse tomate, gente, ele vai soltar um pouco de água. E agora junto vamos adicionar também três xícaras de arroz. Vamos passar todo o arroz aqui pra panela. Mistura tudo muito bem. E agora a gente vai esperar esse arroz ele dar uma douradinha. Bem rapidinho, por volta dos três minutinhos. Agora é só esperar o arroz dar uma leve douradinha. E em seguida já vamos temperar aqui o nosso arroz com linguiça toscana. E os temperinhos que eu vou estar utilizando é a gosto. Então agora vamos aguardar uns minutinhos só pra poder esse arroz ele dar uma leve douradinha. E o arroz ele já deu uma leve douradinha. Agora vamos temperar. Aqui eu vou usar o colorau. O colorau vai dar aquela cozinha maravilhosa no nosso arroz. Um pouco de colorau. Vou temperar também com açafrão. Lembrando que os temperos é a gosto. Vou adicionar um temperinho de arroz. E agora vamos adicionar um pouco de chimichurri. Vamos misturar todos esses ingredientes muito bem. Lembrando que o meu fogo tá ligado, gente, em fogo bem baixinho, tá? Bem baixinho mesmo. E agora vamos adicionar quatro colheres de sopa de molho de tomate pronto. Aqui pra tirar a acidez de molho, gente, eu super indico você adicionar meia colherzinha de café de açúcar. Vamos adicionar aqui esse molho. E agora vamos adicionar também cebolinha a gosto, cebolinha e coentro. Aqui o meu, gente, tá assim porque tá congelado. Quem não quiser colocar o coentro, quem não gostar, pode tá colocando a salsinha também. Bastante cebolinha verde. E agora é só misturar bem esses ingredientes. E agora vamos adicionar a água. Aqui eu coloquei três xícaras de arroz com seis xícaras de água. Pra cada uma xícara de arroz, duas de água. Vamos adicionar a água aqui aos poucos. Mistura. Já vai colocando a água e misturando bem. Dá mais uma mexidinha pra todos os temperos se agregar aqui no nosso arroz. E agora vamos tampar. Vamos meio que tampar e deixar assim um pouquinho aberta, gente. Então agora é só aguardar toda essa água ela secar e o nosso arroz ele cozinhar. Então vamos aguardar aí uns minutinhos até essa água ela secar. Lembrando que o fogo tá ligado em fogo médio. E o nosso delicioso arroz com linguiça toscana já ficou pronto. Olha só, gente. Que delícia de arroz que temos por aqui. Pensa no cheiro maravilhoso que tá aqui na minha cozinha. Olha só esse arroz, gente. Que delicioso. Então agora vamos desligar o fogo. E vamos adicionar uma latinha de ervilha. Se você gostar, você pode adicionar o milho também. Aqui, gente, nessa receita eu só não vou adicionar o milho porque eu tô sem milho no momento. Mas se você gosta de milho e ervilha, já adiciona aí porque vai dar aquele sabor maravilhoso. Mistura tudo muito bem essa ervilha aqui no arroz. Hum, que delícia, gente. Que arroz delicioso. E olha só o tanto que rende. Rende bastante. Eu só usei três xícaras de arroz. E agora aqui por cima você pode colocar azeitonas pra quem gosta. Você pode tá colocando também fatias de queijo mussarela. E deixar ele derreter, gente, com o calorzinho do arroz. Vai derreter rapidinho o queijo mussarela aqui por cima. Super implico pra vocês. Ou então você pode fazer assim como eu. Polvilhar queijo parmesão ralado aqui por cima pra finalizar. Gente, olha só. Que delícia de receita, viu? Não tem como ficar ruim. Adiciona aí bastante queijo. E já ficou pronto o nosso delicioso arroz com linguiça toscana. Olha que delícia, gente. Façam na casa de vocês que o sucesso vai ser garantido. Olha só bem de pertinho. Hum, com esse queijinho ralado aqui por cima deu todo um toque especial. Então agora chegou a melhor parte. Vamos provar essa delícia. E agora chegou a melhor parte. Vamos se servir. Vou pegar aqui um pratinho. Vou tá me saboreando com esse arroz delicioso. Gente, olha só como que ele fica soltinho. Olha que arroz soltinho. Hum, que delícia, viu? Só façam na casa de vocês que vocês irão amar. Vou mostrar aqui bem de pertinho. Olha só, gente. Bem de pertinho aqui pra vocês. Olha que arroz delicioso. Hum, cheirinho tá maravilhoso. Super, super soltinho. Olha que delícia. Então vamos provar, né, gente? Porque eu estou com água na boca dessa delícia. Hum, que maravilha. Hum, que delícia, gente. A linguiça fica super saborosa. O arroz bem soltinho. Olha só. Que arroz super soltinho. Gente, peguem pra fazer na casa de vocês que essa receita aqui vai ser sucesso garantido. E eu vou ficando por aqui com essa delícia. E eu vou me despedindo de vocês por aqui com essa delícia de arroz com linguiça toscana. Façam na casa de vocês que vai ser aquele sucesso. Deus abençoe todos vocês. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Se gostou, não esquece de compartilhar, comentar e deixar o seu like. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!